Fica azeificado, com fruta fresca, o primeiro produto do mundo nesse estilo É a base de saque, você pode ver que é fruta, não é corante, não é aromatizado Began free, vegano, bem versátil, feito com dois sabores Monanglishia, Demonstriano e Capim Dá pra tomar gelado, com gelo ou em drink Qual o drink que você recomenda? Uso Spritz, que vai com gás limão ciliano Capim Santo, esfumante bruto, angostura, hortelã e licor de uso Te vejo aqui, agradece, muito obrigado, vamos provar